E o Revalida, exame para médicos formados fora do Brasil, gera controvérsias e os conselheiros federais de medicina já se posicionam contra. A proposta que muda a prova para validar o diploma do médico obtido no exterior ainda está em discussão e vai provocar bastante debate. O Conselho Federal de Medicina já se posicionou contra o Revalida. E hoje, o médico Irangalo falou dos riscos das emendas propostas para a medicina e também para os pacientes. Nós não podemos ter dois tipos de medicina, uma para pobre, outra para rico. Nós temos que ter uma medicina de qualidade para bem atender a população brasileira. Não permitiremos, em hipótese alguma, que o Revalida seja feito por escolas privadas, que será um verdadeiro caça-níquel. Portanto, o Conselho Federal de Medicina está atento a qualquer manobra que poderá desqualificar a medicina brasileira. Eu, olha só, eu não sou especialista no assunto. O Dr. Irang conhece muito. Ele está há mais de 15 anos no Conselho Federal de Medicina. Eu não vou entrar no mérito desse debate. Agora, o que nós precisamos, na verdade, independente de que forma seja feita ou revalida, e por quem será feito, nós precisamos é ter médicos, médicos competentes, médicos preparados para atender a população. E aquilo que o Dr. Irang tem falado, e eu tenho falado também, nós temos que ter uma medicina, uma medicina só. Não podemos ter uma medicina para rico e uma medicina para pobre. Nós vimos aí fatos que aconteceram recentemente aqui no estado e tem acontecido no Brasil inteiro. As pessoas que procuram o médico particular, os hospitais particulares, eles têm um tipo de tratamento. E aqueles que vão, muitas vezes, para o hospital público, acabam tendo uma atenção que, às vezes, não é sempre, não. Por favor, não vamos generalizar. Mas ocorrem situações que a gente não entende e não explica. Então, nós precisamos ter uma medicina que seja à altura do cidadão, porque isso está na Constituição brasileira. Saúde para todos. E saúde digna. E atendimento digno. Ah, é pobre? Então deixa morrer. Na prática, às vezes, funciona assim. E é por isso que nós temos que ter médicos aqui. Falta médicos do estado. Precisamos, não nas grandes cidades, mas nas pequenas cidades, muitas delas estão desassistidas de profissionais. Porque quem vem fazer medicina aqui, no estado, grande parte não mora aqui. Só na UNIR, por exemplo, aqueles que cursam medicina, é apenas 21% de Rondônia. O restante é de outros estados. Eles se formam e vão embora. Sarpam daqui. E nunca mais aparecem. Porque vão para suas cidades, perto de suas famílias, perto da praia. Buscando um clima que tenha as quatro estações. Tem tudo isso. Aqui ficam os fortes. Só que não tem tanto forte assim por aí, não. Então, o que nós precisamos, na verdade, é fazer com que, aproveitar também e fazer com que os nossos jovens estudantes tenham acesso à universidade, sejam bem preparados na universidade e fiquem aqui para cobrir as lacunas enormes que existem no estado com a falta de alguns profissionais. Essa é a minha preocupação. Não vou entrar no mérito, nos detalhes, porque não estou preparado para isso. Mas eu sei, e isso é importante, que lamentavelmente nesse país, nós temos a medicina do rico e nós temos a medicina do pobre. E o pobre que se exploda. É isso que estão dizendo. Ou seja, ou se muda o jeito de se fazer medicina, de se estruturar, de se pensar. O SUS tem que ser reavaliado completamente. Até a própria remuneração dos profissionais todos, ela é insignificante. Então, eu preciso que se repense tudo nesse país.